Qual o nome da senhora? Maria do Livramento. A senhora mora aqui na comunidade há quanto tempo? Qual o nome desse povoado? Canto Alegre. Essa escola aqui já estava com quanto tempo assim que não era reformada? Não, realmente, na verdade, a primeira seladora não era a irmã. Sim. Era a outra. Aí foi que ela saiu... Aí você já passou a trabalhar na escola. E a senhora tem parentes estudantes na escola? Filho, sobrinho? Então não, só sobrinho. Sobrinho. E como é que... E a escola? O que a senhora achou da reforma? Achei muito ótimo. Por quê? Porque está bonita. Comparada a outra, né? É, a outra era mais feiozinha. Bonita. Tá certo. Valeu a pena então, né? É, a outra era mais feiozinha.